Na última terça-feira, dia 23, uma carreta carregada com refrigerantes tombou na BR-364, na região de Itapuã do Oeste, resultando em uma cena lamentável de saque generalizado. Populares que passavam pelo local aproveitaram a situação para recolher não apenas os refrigerantes, mas também água mineral, que ficou espalhada às margens da rodovia após o acidente. Imagens capturadas no local mostram diversas pessoas se apressando para pegar as bebidas, ignorando a presença de uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal, que estava no local para tentar controlar a situação. Apesar dos esforços dos policiais em manter a ordem e proteger a carga, toda a mercadoria da carreta tombada foi saqueada. A atitude de saque é profundamente condenável, demonstrando uma falta de respeito pela propriedade alheia e pela ordem pública. Em vez de ajudarem a controlar a situação ou prestarem assistência, os saqueadores preferiram se aproveitar do momento para benefício próprio. Tal comportamento reflete uma grave falta de civismo, contribuindo para o caos e dificultando o trabalho das autoridades. Felizmente, o acidente não resultou em vítimas, concentrando-se apenas em danos materiais e no saque das mercadorias. No entanto, a ação dos populares não apenas intensificou os prejuízos financeiros, mas também expôs um problema social sério, que necessita de atenção. Muito obrigado! 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 Obrigado.